Mas pra mim foi sensacional. O cara fala, por que é que você nunca jogou na Seleção Brasileira? Eu disse, cara, sei que é todo sonho de todo jogador é jogar na Seleção Brasileira. O Ampeta sabe muito bem disso. Vamos nos direitos no programa, viu? Campeão do mundo. Aí uma história, um dos melhores volantes do futebol brasileiro e do mundo. Não porque eu tô na frente dele, porque eu assisti ele jogar. O Churro fala por cada tudo que a gente sempre sonha com a Seleção, né? Sempre sonha. Mas assim, eu dizia, o meu sonho assim era um dia vestir a camisa do meu tricolor, do São Paulo. Era a minha ganância, a ganância. E o meu sonho da Seleção Brasileira? Mais, mais. Eu queria vestir a camisa da Seleção Brasileira, que é o sonho de todo jogador. Mas eu queria primeiro vestir a camisa do meu tricolor. De homenagem ao patrão. O São Paulo já era o teu time lá? A homenagem foi sensacional. O São Paulo já era o teu time de infância? Já era de infância. Olha que loucura, o cara preferia jogar pelo São Paulo do que pela Seleção. E isso é de coração, não é de...